Atenção, o Jefferson esteve na região sul da cidade, no Jardim Jatobá, onde uma mulher de 49 anos foi assassinada. Era por volta aí de umas duas horas da madrugada, de sábado para domingo, e ele estava lá, no toco, não tinha mais ninguém, mas só o Jefferson estava lá, fazendo imagens e coletando informações a respeito do assassinato covarde de uma mulher que estaria caminhando pelas ruas, pelas ruas do próprio Jardim Jatobá. A informação inicial é de que ela estaria junto com o marido, uma pessoa que estava ali junto com ela, não sei se marido, hoje em dia tem nomes diferenciados, tem ficante, tem marido, tem namorado, tem um monte de nomes diferenciados, mas ela estava junto com a pessoa, de repente um cara chegou com um pano, cobrindo o rosto, e meteu três tiros na direção dessa mulher, não acertou o homem, mas acertou o braço desta senhora e a cabeça dela. Diz que na sequência o indivíduo fugiu rapidinho, rapidinho, e o marido acionou a polícia para que a polícia pudesse ir até o local e também os socorristas que foram para lá. Eles ainda chegaram, ela não estava com vida e por isso foi encaminhada para o hospital. Mas infelizmente já em estado de saúde, muito, muito, muito grave. Código 3, como socorristas chamam, né? Um é ferimentozinho leve, que você não precisa às vezes nem levar para o hospital. Dois, já são ferimentos consideráveis que você precisa encaminhar para o hospital. Três, grave e quatro, morte. Infelizmente, ela não resistiu e faleceu. Rua Durval Ferreira da Silva, Jardim Jatobá, zona sul da cidade de Londrina. Tenente Marcos, uma mulher baleada em via pública aqui? Exatamente. Informações repassadas pelo cupom é que essa mulher estaria caminhando pela rua com seu marido, né? No momento em que o indivíduo se aproximou por trás e realizou disparos na região da cabeça dessa mulher. Tenente, ela é conhecida aqui do meio policial? Não, essa mulher, ela não é conhecida. Ela é uma moradora aqui da região e não se sabe a motivação desse crime ainda. O marido chegou a se ferir ali? O marido não. O marido, ele informou que após os disparos, o homem correu de volta pelo local que ele veio. No momento, o marido já pediu apoio, já chamou a polícia. Nós viemos e iniciamos o patrulhamento, entretanto, não localizamos ainda esse criminoso. O indivíduo estava a pé aqui, então? A princípio, ele estava a pé. Não foi visto por ele nem por outras testemunhas, veículos saindo do local. Foi pedido apoio, inclusive, do SEAT e do SAMU, né? Sim, essa mulher foi encaminhada ainda com sinais vitais para o hospital. Ferimentos graves aqui, né? Ferimentos graves na região da cabeça. Quem tiver alguma informação, tenente, quem estiver passando pelo local, até câmeras de segurança, podem ajudar bastante, né? Com certeza. Toda a informação será muito bem-vinda, né? Para ajudar a elucidar esse caso, tentar localizar esse criminoso que cometeu esse ato de covardia, esse ato absurdo. Inclusive, tirar essa arma de circulação, né? Com certeza. O Adurval Ferreira da Silva, Jardim Jatobá, mais um atendimento, uma vítima de disparos de arma de fogo, uma mulher de 49 anos ali, Rússia. Positiva. Pedimos apoio, pedimos apoio, pedimos apoio do SEAT aí para o médico do SAMU. A gente deslocou, chegou num local lá, enquanto éramos essa sexo feminino aí, dona Sandra, 49 anos. A pista de enrolamento e alvejada aí por dois disparos de arma de fogo. Um disparo aí veio atingir o braço direito da mesma e o outro aí na cabeça. Entrou em região ocipital, saiu na região temporal da mesma aí. Então, estava com um glásgo de 11 aí, mas ainda consciente. Consciente ali no local ainda? Positiva, ela não respondia as perguntas que a gente fazia, mas fazia retirada a dor. O médico fez os cálculos lá, deu um glásgo de 11 e não precisou entubar. A gente só fez uma analgesia para a mesma aí. O SEAT tinha imobilizado na Itaba, a gente levou para a Santa Casa. Vocês levaram para a Santa Casa. A situação dela ali é considerada grave, né, Rússia? A situação grave, né, pois o projeto aí atravessou o crânio da mesma. Ele entrou na região hospital, ou seja, atrás da do crânio e saiu na região temporal. Por sorte também, a pessoa que estava junto com ela, que segundo informações seria o marido, não foi alvejado, né? Positivo, ele se identificou como marido, veio junto comigo na ambulância até a Santa Casa. Diz que não sabe o motivo, ela não tinha rixa com ninguém, disse que não devia nada para ninguém. Ele está perdido até agora, sem saber o motivo desse disparo aí contra a esposa. Ele informou para vocês ali se era uma, duas pessoas, se estava de carro ou de moto? Segundo ele, uma pessoa só a pé, tampando o rosto. Ele olhou para trás, a pessoa vinha correndo atrás para alcançar os mesmos. Ele estava tampando o rosto, ele não conseguiu identificar, mas uma pessoa só ia a pé. Muitos moradores ali, inclusive, acordaram com esses disparos ali. Poxa, pelo horário aí já estava todo mundo recolhido dentro da casa, mas o disparo de arma de fogo aí chamou a atenção dos mesmos, onde saíram para a rua aí para verificar o que estava acontecendo. Infelizmente, duas pessoas que foram alvejadas e duas mulheres nesse final de semana, né? O estivo do domingo aí foi duas pessoas, duas sexo feminino, um código 4, com mais de 11, 12 tiros aí. E essa dona Sandra aí com dois projetos aí no corpo. O que é isso? Obrigado.